Boa noite a todos. Então, hoje nós vamos ter essa última aula, né? Na primeira metade da aula nós vamos fazer uma síntese da renda, assim, né? E na segunda metade nós vamos fazer a atividade de revisar o canal. Não sei se seria a última atividade. Bom, então, pra gente começar, a gente, eu queria começar a se entender realmente do início, o que a gente viu na primeira aula, qual que é o objetivo da disciplina que a gente teve ao longo desse quadro método, né? Pra gente refletir se foi atingido, se atingiu ou não, como que atingiu os objetivos, né? Então, o objetivo geral, né? O primeiro objetivo da disciplina é esse. O estudante deverá, ao final da disciplina, ser capaz de interagir com o mundo de maneira crítica. Sei que é um objetivo bem ambicioso, sim, mas a ideia da disciplina era que vocês pudessem refletir sobre a sociedade, ampliar a visão de vocês com ideias, ou postas de estudar a sociedade que vocês não tivessem tido contato antes. Então, é um ponto assim que se esperava, né? Que vocês fossem desenvolver ao longo desse período. E ela se divide em dois objetivos, né? Seria o gerais do primeiro. Que é essa ideia de que, a partir do que vocês aprenderam nessa disciplina, vocês pudessem ser capazes de interagir com as outras pessoas de uma maneira um pouco mais crítica. Ou seja, quando vocês estivessem interagindo, quando vocês interagirem com as pessoas daqui em diante, né? Vocês pensarem mais como se dá essa interação, se vocês observarem grupos sociais se relacionando, vocês conseguirem pensar como isso está situado em um contexto social maior, quais são os valores, quais são as relações que estão sendo feitas, né? E o outro objetivo que é trabalhar com dados. Dados sobre desenvolvimento social, relações econômicas, atendimento ou não de direitos das pessoas. E isso a gente viu ao longo desse período, né? Principalmente depois que vocês viam os textos e a gente vinha aqui para a sala, depois do seminário, apresentava para vocês gráficos, dados, para a gente interpretar. E não só interpretar o dado em si, mas situar eles em um contexto social maior, em teorias sociológicas, né? Que vocês aplicavam os conceitos, né? Que vocês viram nos textos e discutiram nos debates. Nesses dados que a gente foi interpretando, né? Esse era mais ou menos o objetivo da disciplina. A ementa da disciplina, a gente vê, né? Como que a gente foi cumprindo. Seria estrutura social e relações sociais. E a gente viu tanto essa estrutura de classes, com Marx e depois discutindo, no caso, no Brasil, na estratificação social. E também as relações sociais, inclusive individuais. A gente viu com B e B, com aquela discussão sobre o curso da vida, né? Que a gente discutiu na disciplina. A gente viu dinâmica cultural, teve uma aula, né? Um texto sobre cultura. Religião, a gente viu tanto um seminário sobre religião, quanto, vocês leram o texto do Weber também, né? Sobre a ética protestante. E a parte de diversidade, tanto de religião quanto cultura, a gente tratou. E a gente viu um pouco sobre diversidade de gênero, diversidade sexual. Tanto no capítulo sobre metodologia da sociologia, no início do curso, né? Que a gente viu alguns casos. O caso sobre sexo homossexual nos banheiros públicos, né? Que é um estudo de casos. Quanto também a gente discutiu um pouco sobre como que implica a questão salarial e desigualdade social relacionada a gêneros também, né? E a última aula do curso foi sobre Estado e Democracia. Um pouco sobre direitos também, que a gente trabalhou com esse assunto. dimensão econômica da sociedade. A gente viu tanto nos casos, por exemplo, do trabalho e da vida econômica, quanto aplicado no caso brasileiro, desenvolvimento socioeconômico, e desigualdade de realidade social brasileira. A gente tentou aplicar, às vezes, nem tantos textos, alguns textos não eram direcionados para o Brasil, mas a gente trazia nos debates, nos seminários, nas instituições, né? Em aula, para a realidade brasileira. Então, foi mais ou menos um caminho, né? Que a gente tentou abordar os conteúdos da disciplina. Então, fazendo agora, abrindo um pouco mais o que a gente viu, na primeira aula a gente trabalhou com as ciências humanas, então a gente viu, por exemplo, o início dos humanistas, que traziam o ser humano como centro das atenções, explicados de uma maneira racional, não mais da maneira teológica. Depois, o positivismo, que tentava trazer os métodos das ciências naturais para aplicar as ciências humanas. A hermenêutica, que via essa questão de explicar como que a visão de mundo das pessoas muda ao longo da história. E aí, como que cada período vai entender o mundo de uma maneira diferente as pessoas. A fenomenologia, que trabalhava assim, essa especificidade das ciências humanas, que é de estudar como que as pessoas percebem as coisas, como que uma pessoa percebe a outra, percebe outro grupo, como ela se sente em relação a isso. E o estruturalismo, que é essa ideia de que a sociedade não pode ser entendida em um sistema de estruturas, por exemplo, sistema educacional, sistema político, sistema policial. E cada um desses sistemas tem funções dentro da sociedade. Bom, depois nós trabalhamos no contexto do Durkheim, nós vimos os fatos sociais, que seriam objetos de estudo da sociologia, como que seria o método sociológico, a solidariedade mecânica e orgânica, que eu vou relembrar um pouquinho mais para vocês daqui a pouco, e pensamos no método sociológico mais contemporâneo, como que era estudado a sociologia, abriu um pouquinho essa discussão. Depois a gente trabalhou com Marx, o Manifesto Comunista, tanto com a crítica sobre o capitalismo, a desigualdade, a exploração, e as propostas do comunismo, e depois sobre o fetichismo da mercadoria, como que essa ideia do consumo da mercadoria, e também de como que influencia a vida das pessoas, e como que ela é utilizada como uma maneira de gerar dinheiro, principalmente para a classe, que o Marx falou, como classe dominante. Depois o Weber, a gente viu a parte como que os valores sociais, culturais, principalmente da religião, levaram ao desenvolvimento, de maneira desigual entre os países, e os tipos de dominação, como legítimo, como que o poder é exercido na sociedade, e de uma maneira que as pessoas concordam em se submeter a esses poderes. Depois, na segunda parte do curso, nós vimos vários tópicos, trabalhando com religião, estratificação e desigualdade social, trabalho e vida econômica, cultura, desenvolvimento socioeconômico do Brasil, política, governo e movimentos sociais. Então, nós vimos cada um desses temas de acordo com os estudos mais contemporâneos das ciências sociais. Foi a parte que a gente foi trabalhando em Tóquio. Então, pensando nessa base inicial, onde nós vimos três pensadores, três grandes teorias, a gente teve o Durkheim, que trabalhava muito com o fato social, ou seja, qual que é o objeto de estudo da sociologia, observava, e aí esses espaços sociais podem ser explicados de uma forma científica. O Karl Marx, ele já via como classes sociais a unidade principal de análise dele, e essas classes sociais entram em conflito, um conflito que ele vai falar que pela dialética, esse conflito vai gerar as mudanças ao longo da história, da sociedade. E o Weber, que mais pensando na escala do indivíduo, começando na escala do indivíduo até generalizar a sociedade, como que os indivíduos interagem entre si, e muito uma perspectiva de que estudando isso a gente consegue compreender esses indivíduos e compreender a sociedade. Bom, com isso, a gente viu diferentes perspectivas da sociologia com esses três pensadores. Uma perspectiva que a gente poderia chamar de coesão, que está muito... a gente poderia enfocar principalmente o Durkheim e um pouco também o do Weber também, e uma perspectiva de conflito que é mais valorizada pelo Marx. Então, na perspectiva de coesão, pensa assim, como que a cultura mantém as pessoas unidas. A de conflito é como que a gente pode ter choques culturais entre culturas diferentes, xenofobia, então, pensando assim, que nem tudo é tão bonitinho que a gente vai ter. Também, a coesão, como que a sociedade vai valorizar como que há o desenvolvimento econômico-social, ou seja, algo positivo para a sociedade desse desenvolvimento, embora a perspectiva de conflito vai enfocar que há. Pode ter desenvolvimento, mas tem uma exploração entre classes, ou seja, tem uma classe que está se beneficiando mais do que a outra, isso levaria a uma injustiça, né? E, para a perspectiva de coesão, as regras da sociedade são importantes para manter a sociedade unida. Já na perspectiva de conflito, essas regras internas, o enfoque é muito mais porque é um valorismo de estrutura de poder, né? Entre quem domina e quem é dominado. A gente também poderia pensar em dois tipos de perspectivas, a individualista, que aí é mais o que a gente viu mais com o Weber, né? E a coletivista, que a gente viu tanto com o Marx quanto com o Durkheim. Então, na perspectiva individualista, o foco é como o indivíduo interage com a sociedade. E aí, assim, valoriza toda uma diversidade de sentimentos, liberdade, criatividade, liderança, inovação, né? A iniciativa das pessoas e, já na perspectiva coletivista, é mais assim, como que a sociedade, as grandes instituições sociais, os grandes valores sociais, moldam os indivíduos. E aí, pensando assim, nas leis, nos costumes fazem coerção, né? Pode ser tanto físico quanto simbólico também, né? Físico é a pessoa ser presa, investigada, morta, e o simbólico é a pessoa sofrer, né? com a discriminação social. E como que esses valores coletivos, essas instituições públicas, as organizações coletivas, ou seja, o foco é muito mais amplo do que o individual, né? O ponto de partida da análise. Bom, e nesses três autores que a gente viu, a gente viu perspectivas diferentes sobre a imparcialidade. Pensando assim, algumas perguntas, que o sociólogo, não é o que estuda a sociedade, deve ser neutro e imparcial? Ele deve participar da comunidade que ele estuda? Ou ele deve propor mudanças para reformar a sociedade? Por exemplo, essa primeira pergunta, ele deve ser neutro e imparcial? Vocês acham que o Durkheim defende que o sociólogo deve ser neutro e imparcial? Durkheim? Sim. E o Marx? O que vocês acham? Não, né? Tem que... Ele deve se posicionar, né? E o Weber? Ele tenta se ver com a sociedade mas ele não vai ver o que ele não vai assim? Assim, o Weber, se for olhar o que ele escreveu diretamente sobre isso, ele fala assim, que ele deve tentar ser neutro e imparcial. Mas que na prática é muito difícil porque cada pessoa tem um olhar vindo do seu tempo, da sociedade na pessoa cresceu, né? Então é quase impossível ser totalmente neutro e imparcial, mas que é uma tentativa. Quanto mais conseguir, melhor. É o que o Weber acha, né? E relacionado a participar da comunidade estudada? Vocês acham que o Durkheim considera isso correto? o Durkheim? O Durkheim nem tanto, porque qual a perspectiva que o Durkheim tinha de trazer um pouco o método das ciências naturais? Tem que ter uma distância, pelo menos na hora do estudo, entre quem pesquisa e o que está sendo estudado. Nem sempre é possível, mas ele valorizava essa objetividade do estudo, né? E para o Marx? O que vocês acham? É, para o Marx, ele tem essa ideia da praxis, né? Que ele colocava, de que só participando é que a pessoa realmente vai entender e vai sentir o que é que está acontecendo na sociedade. Que a pessoa ficar isolada, ela não vai conseguir entender o que está acontecendo, né? E para o Weber? Também, para o Weber, a ideia é tentar sair o máximo possível, embora nem sempre isso seja possível. E é em relação a propor mudanças e reformas de sociedade. Vocês acham que o Weber defendia isso? Weber? Não? É, ele, realmente, o Weber, ele colocava uma diferenciação entre fazer o estudo sociológico é uma coisa e fazer proposta é outra coisa, né? E para o Durkheim? O Durkheim, ele já via isso de uma maneira importante, de fazer propostas. Ele fala assim, a gente consegue estudar, mas o estudo, ele já enfatizava como que o estudo sociológico é importante para orientar as políticas públicas, né? Então, por exemplo, como fazer uma política para diminuir a taxa de suicídio, por exemplo? Ou então, eliminar o que ele chamava de patológico na sociedade, né? Identificar como uma doença que está atrapalhando a sociedade. Então, ele não era contrário a fazer essa proposição, desde que o estudo fosse neutro e potencial, primeiro, né? E o Marx? com certeza, né? A ideia dele era não modificar, né? Bom, então, relembrando um pouquinho a teoria do Durkheim, ele coloca que os fatos sociais são gerais e que eles exercem coerção social nas pessoas, ou seja, as pessoas tendem a seguir essas ideias gerais, né? e eles têm que ser empiricamente observáveis para que a gente consiga estudar eles cientificamente. Há o que a gente consegue ver, comparar, quantificar, né? E como que faz isso? Ele coloca esse método das variações concomitantes, que é estudar como que esses fatos mudam ao longo do tempo, mudam de uma comunidade para a outra no espaço, né? Como que certas características andam juntas, outras nunca andam juntas, andam em direções diferentes e assim variam os estudos sociológicos. Ele faz essa decisão que eu acabei de falar do normal e do patológico na sociedade, né? O normal é o que faz a correção para as pessoas se manterem juntas e o patológico é o que causa a desintegração da sociedade. Então, se uma sociedade não está indo bem e ela está se desintegrando, né? A ideia é identificar isso e ver como que a gente pode melhorar essa sociedade. seria um pouco uma ideia dele, né? Do valor das ciências sociais. Meio assim, lembra um pouco essa analogia com a medicina, né? Se a gente poderia pensar. E a gente vê a questão da solidariedade no Durkheim, que nas sociedades mais simples, as pessoas têm a solidariedade mecânica porque elas são mais iguais, todo mundo faz a mesma coisa, acredita na mesma coisa e isso une as pessoas. e na sociedade de solidariedade orgânica, que seriam sociedades mais complexas, o que une as pessoas é a diversidade, ou seja, uma pessoa depende do que a outra faz porque ela não consegue fazer a mesma coisa, né? E aí é um outro tipo de funcionamento da sociedade, mais complexo, né? O direito aqui é mais repressivo, quem se desvia do normal, do padrão, é punido. E aqui o direito é mais, poderia falar, orientativo, né? Com incentivos ou punições de forma a preservar os direitos, compensar o dano que foi feito, por exemplo. e a gente viu o estudo do suicídio com o do cara, que ele vê, por exemplo, no eixo da regulação social, se tem uma regulação social muito forte, as pessoas podem aumentar o suicídio fatalista, né? Que é aquele que tem uma pressão muito forte das pessoas e aí entra num nível de estresse muito grande. e o oposto, se não tem regulação social, pode chegar na anomia. O que seria? As pessoas perdem as referências do que é importante para a vida, para a sociedade, da contribuição delas para a sociedade, perde o sentido da vida, né? E em relação à integração social, quando a sociedade é muito integrada, pode gerar um aumento do suicídio altruísta, que é a pessoa que dá a vida para a sociedade, né? Ela perde a sua vida para ajudar a sociedade. E no outro eixo, que é baixa integração social, é o suicídio egoísta, que a pessoa sente sozinha, né? Isolada, em solidão, porque não tem interação com as outras pessoas. E que aí o suicídio fatalista e o altruísta são muito comuns na sociedade mecânica, mais comuns na sociedade mecânica. E na sociedade solidariedade orgânica, predominaria mais o suicídio egoísta e o anônimo, né? Bom, passando um pouquinho para o Marx, a gente viu o funcionamento dialético da sociedade do Marx, que a gente tem um sistema socioeconômico, de repente, de críticas a esse sistema, por causa das classes sociais que estão exploradas, das mudanças que acontecem, né? Tecnológicas de produção também. E essas críticas vão gerar conflitos que vão mudar o sistema econômico. Que, possivelmente, vão gerar mais críticas e vão mudar. Então, é sempre uma mudança contínua, né? Por base nos conflitos sociais. E o Marx, ele coloca essa relação que a gente chama de infraestrutura, estrutura e superestrutura. E que infraestrutura é qual que é a técnica de produção disponível, né? Qual tecnologia que a gente tem para extrair os recursos da natureza, gerar os produtos, que dentro de um determinado período histórico, essa força produtiva, essas tecnologias que a gente tem, elas podem possibilitar diferentes estruturas, que seriam diferentes relações econômicas. Então, como que a sociedade se organiza economicamente, como que são as trocas, as acumulações de produtos, de dinheiro, né? Então, por exemplo, o sistema capitalista é uma estrutura. O comunista seria uma outra estrutura que o Marx achava possível dentro da mesma infraestrutura, né? E dentro de uma estrutura a gente vai ter a superestrutura, que seriam os valores sociais, aculturais, né? O nível mais abstrato que a gente poderia pensar. E aí, dentro de uma estrutura é possível ter diversas superestruturas, né? E no fim, dentro de uma sociedade que tem uma infraestrutura, estrutura e superestrutura, a superestrutura influencia a estrutura, as mudanças da estrutura influenciam as mudanças da infraestrutura, a estrutura influencia as mudanças da infraestrutura também, ou seja, é dinâmico, né? E vai se modificar ao longo do tempo. E a gente viu também a questão da ideologia no Marx, que a ideologia seria um conjunto de valores criados pela classe dominante, com o objetivo de legitimar por que que ela domina, ou seja, é justo que a gente seja a classe dominante, por exemplo, iludindo e enganando os dominados, que vão passar a acreditar que é legítimo elas serem dominadas. E, com isso, causaria alienação da classe dos trabalhadores, porque eles, com essa ilusão da ideologia, eles não conseguiriam perceber como a sociedade funciona e como que as pessoas se integram dentro da sociedade. E, além disso, a ideologia, ela sempre tem umas características que é de manutenção dos valores, ou seja, sempre manter a tradição, é assim, porque desde o passado tem sido assim. Tem que pegar certos interesses que é da classe dominante e falar que é o interesse de todo mundo que é o interesse comum e ocultar que isso foi produzido pela classe dominante. Falar assim, não, na verdade, sempre foi assim e assim que é bom e assim que vai continuar sendo, não vai mudar. Então, essas seriam poucas características da ideologia. E a gente viu, dentro do texto do fetichismo da mercadoria, que na sociedade pré-capitalista predominava o valor de uso. Já tinha dinheiro, mas o objetivo do dinheiro era trocar uma mercadoria pela outra. Porque a gente estava interessado na mercadoria para a gente sobreviver, seria assim. Na sociedade capitalista, o predomínio é o valor de troca. Seria você usar o dinheiro para produzir mercadoria para ganhar mais dinheiro. O dinheiro passa a ser a finalidade principal e não a mercadoria. e aí vai pegar o dinheiro e vai guardar, vai reinvestir para gerar mais mercadoria, ganhar mais dinheiro e aí vai chegar uma hora que vai ter crises de superprodução. Vai produzir tanto que não vai ter ninguém, mais do que as pessoas conseguem consumir. Ciclicamente, seriam crises no capitalismo, que a gente vê recorrentemente nos últimos anos também, quando chegam esses episódios de superprodução. Superprodução de casas, de alimento, de investimentos em certos setores da economia, por exemplo. E a gente viu a alienação no Marx. Um pouco com essa ideia que para o Marx o trabalho e o consumo eles geram a identidade das pessoas. Então, numa sociedade pré-capitalista, o camponês ele produz, trabalha para produzir consome esse produto e fica satisfeito com esse consumo porque ele consegue se entender, entender o que ele faz e o que ele consome dentro de um ciclo. Já no capitalismo, o operário ele vem à força de trabalho, então ele não tem o produto que ele produz e aí ele só faz isso para receber o dinheiro. Então, muitas vezes o trabalho vai ser algo maçante, que ele não gosta, que ele não entende porque ele está ali apertando o parafuso lá na indústria e na verdade ele não consegue se sentir inserido na sociedade de uma maneira confortável porque ele se sente explorado e tudo mais. E aí ele gera uma mercadoria num processo produtivo. Só que o capitalista na hora de vender a mercadoria ele não mostra o que aconteceu para trás ele mostra como algo que saiu do nada como algo mágico que vai resolver os problemas das pessoas e oculta a exploração do trabalhador a degradação da natureza todas essas relações do capital com o trabalho do ser humano com a natureza ficam escondidas e aí o consumo se torna alienado nisso também a pessoa consome o produto sem saber sem entender o ciclo que gerou o produto e aí isso só causa quando a pessoa consome causa um prazer momentâneo que é a mágica da mercadoria mas não um sentimento de satisfação mais profundo com a vida que é de entender o trabalho que gerou esse produto igual acontecia com componentes então a gente tem uma dupla alienação tanto no trabalho quanto no consumo também depois a gente trabalhou na disciplina com o Weber a gente viu que ele trabalha muito com os tipos ideais certos conceitos gerais generalizações a partir dos casos individuais então o caso individual o conceito ele é geral o individual nunca vai bater certinho com o conceito mas é meio que uma média e é uma construção teórica ou seja não é algo que existe de verdade é algo para a gente compreender melhor a sociedade mas não é algo assim que é real que existe que com o passar do tempo as teorias vão mudando também quais seriam os tipos de ideais então a gente viu que um tipo um exemplo desse tipo são as ações sociais que o Weber traz então as ações podem ser afetivas quando a gente age pelo sentimento tradicionais quando a gente age com base na rotina com base nos costumes anteriores sem questionar eles e os racionais a ação racional que começa a crescer cada vez mais no capitalismo ela pode ser orientada a valores quando a gente age por algo que a gente considera que é correto como um código de ética certos valores que a gente considera direitos humanos e orientada a fins quando é simplesmente um instrumento para conseguir outra coisa por exemplo para conseguir dinheiro para que a máquina funcione de maneira eficiente a tecnologia e no capitalismo o que o Weber fala é que a tendência é que as ações cada vez sejam mais orientadas a fins e o orientado a valor se torna cada vez mais relativizado os valores deixam de ser ter um consenso grande sobre esses valores bom e a gente viu os tipos de dominação que para o Weber ele sempre cai um pouco nessas polaridades o que torna a sociedade mais primeiro a ação social que é sempre pessoas relacionando com as outras e sempre se entendendo ou para estabilizar a forma que a sociedade é ou para dar mais liberdade e criatividade ou tendendo mais para o sentimento ou tendendo mais para a personalidade então mais para o lado do sentimento a gente tem a dominação tradicional que ela tende mais para a estabilidade ou seja seguir o que já era feito tradicionalmente ou para a liderança carismática que é que ela desestabiliza a sociedade um novo líder que traz novas ideias e no caso da profissionalidade a gente teria a burocracia legal que é do governo que tende a uma estabilidade ou seja para as pessoas terem uma certa garantia dos direitos das leis dos deveres e por outro lado a burocracia empresarial que é mais voltada para liberdade criatividade inovação e aí o Weber ele achava assim que a ideia de tentar achar o que é mais legítimo sempre acabava assim girando entre esses eixos que às vezes tenderia mais para um mais para outro mas que quando a gente pega cada caso particular período da história é sempre uma mistura entre esses diversos tipos de dominação às vezes vai tender mais para um mais para outro bom e aí dentro da história do capitalismo vocês viram com a ética protestante e o espírito do capitalismo a gente vai ter que a sociedade moderna e industrial vai ter avanços tecnológicos econômicos cada vez maiores isso vai levar a uma racionalização da sociedade onde as pessoas vão valorizar cada vez mais eficiência e vão criticar cada vez mais o que é ineficiente lembração orientada a fins no caso principalmente e aí ele achava que isso levaria o que ele chamava de jaula de ferro do capitalismo que seria praticamente a gente tender a virar um robô que vai trabalhar 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 cada vez de forma mais eficiente e não vai fazer nada que não seja eficiente no final das contas um outro jeito também de a gente pensar nessas consequências pensar assim que esses avanços econômicos eles se tenderam inicialmente muito em relação à relevância do protestantismo vocês viram os valores de não ter uma vida luxuosa de trabalhar bastante de reinvestir o lucro só que depois com a racionalização ele levou ao abandono do protestantismo por quê? porque a pessoa o mundo se tornava mais racional entendeu o mundo então se afastava da religião e isso levaria um relativismo moral ou seja não teria mais aquela religião que todo mundo concorda com os valores e as pessoas acabaram ficando um pouco meio que perdidas cada um com a sua posição e não achando que é possível todo mundo ter a mesma opinião às vezes não saber o que é certo e o que é errado e isso o Werner chamaria de desencantamento do mundo que é um pouco essa ideia de que perde aquela espiritualidade aquela mágica do mundo e o mundo vira aquela máquina que a gente consegue saber causa consequência mas que é cada vez mais difícil da gente saber para quê que a gente está vivendo esse mundo bom então já que nós vimos esses três eu queria fazer uma conversa com vocês sobre a escala de análise da sociedade a gente tem a microsociologia que é um pouco da perspectiva mais individualista que a gente viu que é um pouco esse face a face da interação cotidiana e a macrosociologia que vem sistemas políticos ordem econômica a gente também trabalhou com isso ao longo do curso e aí é difícil às vezes fica parecendo que são duas perspectivas isoladas que é difícil a gente fazê-las conversarem mas a gente pode tentar fazer isso porque a gente chama de meso-sociologia que é pensar por exemplo como que às vezes uma mudança econômica global por exemplo que é o macro vai influenciar por exemplo em uma comunidade específica será que uma crise global como que ela vai afetar por exemplo uma comunidade então a gente consegue tentar fazer essas relações que é um pouco e isso é importante do ponto de vista teórico porque essas teorias mais gerais por exemplo a teoria marxista é muito difícil a gente provar que ela está certa que ela está errada é tão geral que é difícil a gente pegar dados concretos e falar assim está certo está errado é difícil e aí tem essas teorias de médio alcance que é você pegar uma comunidade menor que a gente consegue estudar e ver se essas teorias por exemplo do Marx ou outras teorias gerais que a gente viu do Weber do Durkheim se elas se aplicam nessa comunidade que a gente consegue estudar de uma maneira mais detalhada então essas teorias de melhor alcance elas não conseguem comprovar definitivamente uma grande teoria não mas elas assim trazem uma evidência que reforça que essa teoria geral é mais relevante seria um pouco essa ideia então um exemplo disso é o que a gente chama de teoria da deprimação que é um pouco essa ideia assim que uma pessoa acha que ela é mais pobre ou menos pobre ou achar que ela está mais satisfeita com a sociedade ou não depende muito mais da comparação mais próxima que ela tem do que de uma comparação em esferas mais amplas então por exemplo a gente pode pensar que uma pessoa pobre numa região pobre ela se sente inserida nessa sociedade mas uma pessoa pobre numa região rica ela vai sentir muito mais essa diferença social então para pensar um pouquinho nisso nessa ideia como que a gente relaciona teorias gerais com estudos mais específicos vamos pensar esse estudo de caso sobre a violência a gente tem esse pressuposto geral de que a pobreza e a desigualdade aumentam a violência e aí então se os países mais pobres os mais desiguais se a gente for ver os índices eles costumam ser os mais violentos e os países mais ricos e mais humanitários a gente pega os dados sociais eles são menos violentos então isso leva a nossa hipótese né agora vamos pensar agora os dados do Brasil que a gente viu desenvolvimento socioeconômico essa linha isso aqui são de 1960 até 2013 a gente tem no azul como que mudou o PIB per capita tua renda per capita ao longo do tempo e em vermelho o que aconteceu com o índice de Gini né quanto mais alto maior a desigualdade então a gente tem esse período inicial que cresceu o PIB mas cresceu a desigualdade e aí tinha aquela teoria né vamos deixar o bolo crescer a gente conversou né pra depois dividir e tudo depois teve um período meio conturbado tanto pra economia quanto pra questão de desigualdade mas que depois de 1995 principalmente a partir de 99 né 2002 começou a ter um crescimento da da renda e uma diminuição na desigualdade né depois a gente viu que em 2014 teve a crise né então vamos analisar só esse período então olhando isso aqui e pensando nessa teoria que a gente falou né da desigualdade e da renda o que que vocês acham que vai acontecer com a violência no Brasil principalmente nesse período de cá deveria cair a violência não é isso? só que aí se a gente pega os dados de homicídio do Brasil de 1980 até 2010 a gente viu que na verdade está aumentando os casos de homicídio e esses casos reportados de homicídio na verdade seriam muito mais porque tem os homicídios que não são informados e aí tem algumas técnicas que são utilizadas que aí a estimativa do que contando que não foi informado estaria aqui em cima né uma porcentagem a mais né que eu costumo colocar e se a gente separar esses dados aqui em homicídios com arma de fogo e sem arma de fogo o com arma de fogo é esse de caso e o sem arma de fogo é o de caso se mantendo relativamente estável né e então vem essa pergunta se a violência porque que a violência vocês acham que a violência aumentou sendo que a renda cresceu e a desigualdade diminuiu oi desculpa quem falou é o homicídio sem violência oi homicídio sem violência sem violência como se a desigualdade diminui e a taxa de homicídio diminui então e a taxa de homicídio aumenta então é o homicídio sem violência com arma de fogo é um pouco difícil assim você pede desculpa da pessoa mas alguém tem alguma ideia de por que será? não no caso é porque aqui é homicídio por 100 mil habitantes então é homicídio total então também não tem não tem jeito também entra em relação a falar sobre homicídios porque mas também homicídios feitos por policiais nações mas embora não seja tão relevante em números totais não sabe alguém tem mais alguma ideia bom aí eu estava alguns anos da tarde eu participei de um seminário discutindo isso com policiais estudiosos da área de criminologia e aí os policiais que vivem fazendo essas ações na favela e que veem isso no dia a dia eles me falaram qual que é a percepção deles em relação a isso e aí a gente pode usar isso como discussão primeiro antes de 1999 a percepção deles era de que tinha uma desigualdade entre as favelas e a cidade formal muito grande né mas que tinha uma homogeneidade dentro das favelas então dentro da favela era todo mundo pobre e era como se fossem dois mundos muito separados uns dos outros relativamente né não totalmente mas que a partir de 1999 com o crescimento econômico né que teve teve um aumento da desigualdade interna nas favelas ou seja a desigualdade geral no Brasil diminuiu porque as pessoas que viviam na favela começaram a ganhar mais só que foi de uma maneira desigual nem todo mundo que morava nos assentamentos precários né aumentou a renda do mesmo jeito e aí muitos jovens principalmente eles começavam a ver o seu colega do lado que estudava na mesma escola por exemplo né mas numa situação de vida muito melhor e isso gerava uma revolta social muito grande e isso tenderia a gerar mais violência aí envolver com tráfego e assim por diante isso gente é uma percepção dos policiais né pra testar isso teria que fazer um estudo aprofundado e seria tão super interessante pra organização científica ou mestrado né pegar tentar pegar dados quantitativos pra tentar ver se isso se sustenta ou não pode ser que não se sustente e é lógico a sociedade é muito mais complexa do que só isso então existem outros fatores que a literatura também coloca por exemplo acesso a armas que aumentou o acesso a armas de fogo e a expansão do consumo e tráfico de drogas que aumentou as pessoas ganharam mais e também consomem mais drogas tanto fora quanto dentro das favelas também né e aí o tráfico geraria o tráfico de drogas geraria violência então assim também precisaria ser comprovado estudado mas são hipóteses que aí precisariam de estudos que aí o estudo de uma comunidade o estudo de uma cidade é o estudo de uma escala menor mas que talvez conseguisse trabalhar com isso por exemplo teria várias maneiras com dados socioeconômicos ou com entrevistas nas comunidades por exemplo pra ver se isso é coerente ou não com as pessoas que vivem lá ver que as pessoas de lá acham então daria pra investigar diferentes métodos também bom então se continuando um pouco essa ideia de como trabalhar com escalas diferentes um estudo que foi muito importante na sociologia é o estudo da prisão de Stanford do Felipe Zimbardo que ele simulou uma prisão resolveu simular uma prisão pegou os estudantes lá se candidataram voluntariamente e ele simulou uma prisão no subsolo no prédio da universidade onde alguns eram prisioneiros e outros eram guardas e aí deixou eles lá pra ver o que que acontecia e ficava lá olhando com as câmeras né e ele tinha uma hipótese pra ele testar a hipótese que era uma teoria mágica ele queria testar no micro que é isso de que o comportamento e as emoções dos indivíduos e a interação entre eles é moldado pelas relações de poder então já que você criou uma relação de poder guarda e preso né o que que será que vai acontecer com a interação entre eles então eu vou colocar um depois que sim tem vários documentários sobre esse estudo um estudo bem famoso recentemente eles fizeram um documentário mais recente eu vou colocar pra vocês só o trailer aqui pra vocês darem uma vida olhada isso aqui são as fotos né deles né os guardas e os os detentos então o pessoal né colocava a roupa e era como se fosse realmente numa prisão mesmo simulando tinha celas fechadas né então vou colocar aqui vocês acho que talvez tchau tchau no voluntário, para ir para essa prisão, porque não é uma prisão, mas ainda é uma prisão. Eu não vejo que é um experimento ou uma simulação. É uma prisão que foi runa por psicólogos, não é uma porção. Em 1971, o psicólogo de hoje, Philip Zimbardo, decidiu examinar o que vai acontecer se você tomar uma perfeita normal e saudável e criar um ambiente de prisão-like dentro de Stanford University. E disseram eles, por dois meses, alguns de vocês vão actuar como prisão e alguns de vocês vão actuar como guardas. Um dia depois do experimento, a riot foi derrubada. The guards began humiliating the prisoners. They used physical punishments. Some became extremely sadistic. The prisoners began to have emotional breakdowns. Some had to be removed from the study early, and after only six days, the experiment had to be completely shut down. I really thought that I was incapable of this kind of behavior. I was surprised, and I was dismayed to find out that I could really be a... that I could act in a manner so, so absolutely unaccustomed to anything I would even really dream of doing. And I, and while I was doing it, I, I didn't feel any regret. I didn't feel any, uh, uh, guilt. It was only after, afterwards. When I began to reflect on what I had done, this began to, this behavior began to dawn on me, and I realized that this was, uh, uh, this was a part of me I hadn't really noticed before. Well, I think it's interesting to think, for example, what is the relationship that can be, for example, between this experiment, for example, and the theory of the Marxist, for example. If we were to think, for example, that in the theory of the Marxist, we always have this relationship between the dominant class and the dominant class. for example, the relationship between the power and how these relations between the power would generate a certain type of comportment, for example, the ideology, the justification, or certain abusers of violence, for example, of superiority, of arrogance, this type of thing. So, it was more or less in this sense, in this relationship, in this relationship, to work, to see if this really happened. And, like, this happened with all the guards, not, but some of them started to behave differently. And this was considered as an evidence of the influence of the relations of power. So, we went to a macro theory that we had to prove the micro, but we can also do the micro to the macro, too. So, I wanted to put a discussion for you. Pense, for example, as revistas policiais, right? If you get a policeman and decide that it will revist someone on the street. What is the criteria that you think that a policeman has to choose who he will revist someone on the street? The preconceived. Oi? Desculpa. The preconceived. What kind of preconceived? What kind of preconceived is racial, social? Raça. Gênero. Gênero. Alguém tem mais alguma ideia, assim, do que que policial? O local também. O local? Onde que a pessoa está, né? Qualquer pessoa transportando. Como que ela está, como, por exemplo? Se a pessoa está com uma atitude suspeita, se ela às vezes anda mais devagar, às vezes está com os bolsos. Pode ser que ele pensa que a pessoa está ganhando alguma coisa. Pode tentar assaltar alguém. Isso também. Isso pode ser só um homem que está lá na rua e não quer tirar o celular voo, por aqui ser salvado e... Ah, expressão de medo, né? Então, você falou. Mais alguém que tem alguma... Meio de locomoção. Meio de locomoção? Está até... Está de... Ó, né? Não é cincelera. O vestido aí está com a gente em óculos. Ah, não. Mais alguma... Ideias? É. Eu acho que vocês falaram alguns pontos, né? Eu pensei em alguns também, por exemplo, o olhar, né? Como que a pessoa olha a interação com o olhar entre o policial e a pessoa que está... É. Ou se olha com medo, né? Alguma coisa assim. Os movimentos, vocês falaram. As roupas, a forma de vestir, né? Tem um pouco a questão de classe social, né? A cor da pele, etnia, raça, idade também. A gente pode pensar. Porque talvez não vai precisar uma criança, um idoso, talvez, né? O gênero, né? Vocês falaram. O contexto, o motivo, o local, vocês falaram. E agora uma pergunta. Como que os policiais formam esses critérios? Porque se perguntar pra eles, eles também vão explicar, talvez, o que eles usam, né? Mas de onde que eles tiram esses critérios? É um treinamento que vai explicar pra eles. E desse treinamento, onde que esse pessoal faz esse treinamento? De onde que eles tiraram esses critérios? Exatamente, o que eles tiraram esses critérios? É algo que foi inspirado pela sociedade como uma coisa misteriosa, ou às vezes. E por causa disso, eles acham que a palavra é a coisa da educação. Certo. Alguém tem mais alguma? Oi? Talvez pelas ocorrências anteriores. Poderia ser estatísticas, né? De como que se portava, ou como que eram as características de quem fazia. Eu acho que a gente pode pensar nessas duas coisas. O estereótipo social, né? E as estatísticas criminais. Se fosse pensado do ponto de vista da eficiência, poderia entender mais que a gente é criminal. Talvez, né? O que também pode questionar se justifica ou não os critérios. Mas, a princípio, também poderia ser. Ou poderia ser mais pensado nessas formas que a sociedade coloca e que é repassado entre os policiais, entre si, né? E agora, uma última pergunta. Qual que é a função social dessa revista dos policiais? Prevenir um crime. Prevenir um crime, é uma. Talvez, assim, seria a ideia mais imediata, né? Se você perguntar para o policial, é isso que ele vai te responder, né? Teria mais alguma outra função social? Correção também. Oi? Correção também. Correção por quê? Mas, às vezes, quando as pessoas, tipo, ocorrem um pouco, quando você ir para a policia, a gente pede todas e tudo que a pessoa está usando. Então, através disso, ele filtra as pessoas que estão passando na rua e tenta, tipo, pegar de volta. Certo. Seria a comissão, né? Ah, é. Paixão. E a parte de correção social, porque a gente está pensando aqui. Às vezes, a revista pode ser de uma vez, um pouco, um pouco, um pouco, um esporte, assim, um esporte, um esporte, um esporte, um esporte, um esporte. Tá. Talvez o policial não vai te falar isso, né? Mas, poderia, talvez, assim, a pessoa está se desviando do padrão, né? E mais alguém tem alguma outra ideia da função oficial da revista? Intimidação. Mas, intimidação, para quê, assim? Só para mostrar que tem poder sobre aquela pessoa. Não, para mostrar que está mantendo a ordem? É. De uma maneira mais geral, assim, mais do que simplesmente criminalidade. Não, para mostrar que está fazendo serviço. Mais alguma outra ideia? Bom, vocês falaram ideias interessantes, né? Diminuir a criminalidade. Uma outra, a gente poderia pensar, seria afastar indivíduos pobres de áreas ricas. Poderia ser, né? Normalmente, essas revistas acontecem em áreas mais ricas quando tem alguém que não parece que faz parte daquele cenário, né? E que aí, muitas vezes, por exemplo, se em um bairro, se tiver uma pessoa, né, um mendigo ou então uma pessoa mais pobre que fica se portando de maneira diferente, os vizinhos, as pessoas que moram, começam a ligar para a polícia, né? Pedindo para ir lá, para revistar, com o objetivo, talvez, de intimidade, inclusive, né? E a gente pode pensar também na repressão ideológica. Pensando, por exemplo, pode ser que o objetivo de revistar, por exemplo, tenha, está sendo marcado um protesto contra o governo ou contra alguma decisão política e aí o governo manda os policiais para tentar revistar as pessoas que podem estar aí para participar desse protesto, né? Pensando de uma questão política. E aí, seria uma maneira de intimidar as pessoas, né, a não participarem dos protestos, por exemplo. Pensando em uma atuação política, né, da ordem de revista. Então, a gente vê assim, a gente viu que existe uma interação social micro, né, com pessoa suspeito, né, ou não, mas que tem uma formação mais ampla social e que pode pensar também em uma função, diversos tipos de função social em relação a isso. Então, a gente consegue fazer uma ligação do micro com uma percepção social mais ampla. Então, assim, eram um pouco essas ideias, eu queria terminar essa parte da aula com essa discussão, assim, né, para estimular vocês a pensar um pouco no objetivo da disciplina, que era justamente treinar esse tipo de análise, né, treinar, observar as relações entre as pessoas, pensar num contexto social mais amplo, pensar tanto da relação dos indivíduos para o mais amplo, tanto do mais amplo para os indivíduos também, né, era um pouco esse tipo de postura, esse tipo de reflexão que era o objetivo da disciplina.